Boa noite. A Polícia Civil de Rio das Flores confirmou hoje um caso de abuso sexual contra uma criança de 4 anos registrado na cidade. O menino foi abusado pelo próprio padrasto no distrito de Itaboas. A polícia informou que o registro do caso foi feito na última segunda-feira após a vítima ser socorrida no hospital municipal. A delegacia de Rio das Flores já solicitou um mandado de prisão contra o homem e investiga se há mais envolvidos no crime e se houve omissão por algum membro da família. O dia foi de contabilizar prejuízos e amenizar os efeitos da ventania que causou estragos na Ilha Grande ontem. Como falamos na primeira edição do Notícias da Redação de hoje, uma forte chuva com vendaval atingiu a região da Praia Vermelha e destelhou casas e estabelecimentos. Segundo a Defesa Civil, a força do vento ultrapassou os 80 km por hora. Felizmente, ninguém ficou ferido. A PRF deteve um homem com um carro clonado hoje na Dutra, em Barra Mansa, na altura do distrito de Floriano. O suspeito conduzia uma caminhonete com placa de Duque de Caxias. Dentro da caminhonete foi encontrado um aparelho para bloquear o sinal de rastreadores de veículos. O dispositivo é utilizado por quadrilhas especializadas em roubo de cargas. Acompanhe a Banho de Rio Interior também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite e até amanhã.